Música Nossa querida Araraquara, mais uma trilhinha Igor, olha aqui O Igor Costeirinha Rodolfo, segunda vez já Já tá ficando veterano O Ganso, o Dudu E o Alan Dois novatos aí começando aqui na Araraquara E como sempre E eu Para de acelerar, senão ela vira, você sabe né Rodolfo inventando uma nova rota aqui no voo do Livão hein Vai vendo Isso é melhor, volta mesmo Volta que é melhor Aê Por que solta Para ele descer Quebrou alguma coisa Quebrou alguma coisa E aí Ah E aí Ah Tchau, tchau. Ele descobriu um novo caminho, tá? Mas é um caminho que não existe. Resumindo, eu subi. Sim, eu fiz propósito. Ah, é pra style. Então, ó, é style. Peraí, peraí. Ô, garço, tá bom? O que tá fazendo aí, garçom? O que tá fazendo aí, garçom? Oi, fala um tchauzinho aqui, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.